O grão também é eu, sem dor, só ovo amarelo E com cinco, seis, é o prazer, fácil de fazer o que é estréado Com a Mary, se o pinhinho, com um lápis em torno da mão E me dão uma lua E se faz chuva chover com dois riscos, tem guarda-chuva Se um pinhinho, com um pão, com um pedacinho, desce café E um espantinho aqui, um animão de carota voando o sol O país voando, contornando a imensa torção Morte e som, vou com ela Ah não, está tocando. Está tocando. O negócio é horrível.